Existem vários documentos que você pode usar para fazer prova da posse qualificada. Dentro desses documentos, nós temos conta de água, conta de energia. Esses são os documentos que, em regra, nós provamos a posse qualificada. A posse manspacífica é provada, em regra, pelas certidões, pelas certidões do estridor cívico, da esfera estadual, da esfera federal. Agora, quando nós falamos aqui em relação ao ânimos domini, são as manutenções. De fato, são as manutenções, são as benfeitorias realizadas no modo. É assim que eu consigo provar. E assim que eu consigo provar.